É um grupo que se junta para fazer o maior assalto da história da América Latina, roubar o Banco Central em Fortaleza. É baseado em fatos reais, mas logicamente é uma ficção, todos os personagens são ficcionais, mas isso aconteceu mesmo. Isso tudo? Você está maluco? Você está achando que eu sou o quê? Ladrão de banco? O mineiro, ele é o RP do bando, né? Ele é o responsável por fazer com que as pessoas não desconfiem da presença daqueles homens ali na vizinhança. Que adeus! Porque ele é boa praça, ele conversa muito bem, ele é simpático, ele é garanteador, então as mulheres ao redor gostam dele porque ele está sempre deixando algo no ar. É, estou vendo, vem cá, vem, vem tomar um solzinho comigo. Eu gosto de todas as cenas, é muito bom fazer cinema, é muito bom estar com esse elenco, tem uma qualidade, tem um tempo que faz com que seja muito mais prazeroso estar em cena. O público pode esperar um filme emocionante, um filme cheio de ação, um filme que vai dar pra dar risada também, vai dar pra ficar tenso, e um filme que conta uma história extremamente interessante. O filme que vai chegar agora também tem uma história denka. O filme que vai chegar lá em 먹을 fog de mim. Porque são mesmas inténgais. Então mais KI vai fazer um filme que vai chegar aqui no Brasil. Por favor... O que é isso?